Vamos almoçar, gente, olha só, hoje tem arroz, feijão, mandioca, com costela e pra mim não tem combinação melhor, o Edvaldo gosta com porco. Você prefere sim com costela? Não, só com costela. Gente, pra mim, olha, não existe melhor não, tem quem é com costela, é incrível. Vamos almoçar. A mãe tá lá, já comeu, eu tava deitada. Belícia, gente, muito bom, nossa, amo isso aqui. Piscoi, já estamos na rua, né, Ana? Estou indo levar essa moça na escola e comprar umas coisas pra mãe de novo, passar na minha tia, pegar um remédio pra ela e já já eu volto embora. Queria até aproveitar e falar um negocinho pra vocês, gente, que vocês estavam falando pra mim, sobre o intestino da mãe, né? É que eu acho que eu não expliquei pra vocês. A minha mãe tem mais de 20 anos, gente, mais de 20 anos já, que o intestino dela não funciona. Ela já tentou de tudo natural. Chá de... chá não. Ameixa com não sei o que, laranja com não sei o que, mamão com não sei o que. Gente, tudo assim que é mais simples, mais natural, ela já tentou e não dá certo. Então, assim, há mais de 20 anos ela vai no banheiro só se ela tomar o Sene, o chá Sene. Não sei se vocês já ouviram falar. No decorrer de todos esses anos, ela já tomou uma coisa ou outra, sabe? Tomava um remédio lá que era plan 30 dias. Aí tomava isso e aquilo, mas ela sempre acaba voltando pro Sene. Então, assim, se ela não tomar um chá forte, ela nunca vai no banheiro, gente. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Então, assim, é complicada a situação da mãe, sabe? É desse jeito. Aí, como ela ficou vários dias internada, né? Acho que deu 10 dias ao todo. Lá ela não tomava chá. Aí aconteceu isso. Quando chegou em casa, tava muito difícil pra conseguir ir no banheiro, né? Mesmo com chá. Vocês entendem o que eu quero dizer? A Ana me cutucando. Meu Deus, olha o tamanho do menino fumando. Ana do céu. Misericórdia, gente. Deixa eu continuar falando aqui. Gente, criança fumando, tá amarrada. Ó, deixa eu falar. Outra coisa, gente, é sobre o couve com leite que a mãe gosta de tomar. Vocês falam que a água era mais fácil, tudo, né? Melhor, quer dizer. Mas a mãe não gosta, gente. A mãe inventa as receitas dela lá. É daquele jeito, sabe? É couve com leite que ela gosta. Ela gosta do couve com leite. Ela não gosta com água. Que é ótimo pro estômago e é ótimo pra azia. Lá no hospital, ela tava tomando remédio pro estômago. Porque eu ouvia eles falando. Ó, esse aqui é pro estômago, pra azia, tá? Acho que era o meprazol mesmo. Mas em casa ele não passou nada não pra ela continuar tomando, sabe? Aí em casa não passou nada não. Mas o couve com leite é pra azia, tá, gente? Eu sei que com água é melhor pra outro tipo de coisa, né? Mas então é isso. Que a Ana está com vergonha da mãe dela gravar. Aí, antigamente até eu tinha vergonha passando gente na rua falando. Hoje em dia eu nem ligo mais, gente. Nem ligo. Perdi a vergonha. Só se tiver muita gente do meu lado mesmo assim. Vem aqui no Guarachuva. É só se tiver muita... Vem aqui do outro lado. Eu vou fazer a Ana passar uma vergonha, gente. Pra ela parar de ter vergonha de eu gravar na rua. Então assim, é só quando tem muita gente do meu lado e tudo assim. Mercado, essas coisas. Eu fico meio assim. Mas fora isso, tô nem aí mais não. Qual lado é mais bonito? Qual lado é mais bonito? Tira a mão da boca! Só uma, só uma assim. Tira a mão da boca! Agora tira a mão da boca. Sessão de foto na rua. Gente, tinha um monte de gente passando ali pro lado, debaixo mesmo dela. Mãe! E eu nem tchum! Não, mas gente... Olha aqui, a mãe quer que eu segura aqui? Segura no meu braço. Eu nem ligo que é ruim. Não dá pra andar direito. Você fica me empuxando. 13 anos. Agora não é 12 mais, né? Eu ficava 12 anos, 12 anos. Agora é 13 anos. Mas eu até sei os comentários. A minha filha também é assim, tchis. Calma. Outros, tchis. Haters. Você liga pros haters? Eu não tô nem aí, mãe. Já deixei ela na escola. Agora eu vou passar ali na minha tia. E tá ventando. Agora a chuva quase quebra. E aí, gente, sobre a mãe... Ela tá bem, graças a Deus, sabe? Mas ela só tá ainda sentindo fraqueza. Daí ela não tá conseguindo comer comida direito. Só outras coisas, sabe? Daí eu vou lá agora comprar um suco de laranja pra ela tomar. Umas frutas pra fazer vitaminas, sabe? Até ela conseguir comer comida mesmo. Hoje ela comeu mandioca com carne. Mas não conseguiu comer arroz e feijão. Aí assim eu creio que ela vai se recuperando, né? E logo ela tá muito boa. Em nome de Jesus. Cheguei em casa, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei esse suco grandão aqui, que é o super suco. Que a mãe queria, né? Que a minha tia falou que é bom. Eita. Três litros. Ele foi vinte reais, ó. Esse aqui. Muito grandão. Aí depois eu vim no mercado lá. Quatro litros. Vinte e cinco reais. Comprei a gente ter comprado de quatro litros. Aí, ó. Comprei maçã, banana e mamão. Tava falando aqui pra mãe, né? Tia, ó. Essas coisas aqui. A banana e a maçã tinha dado vinte reais. Que eu passei, né? Aí passei e o mamão foi pra quarenta e dois, gente. Um mamão, vinte e dois reais. E você acredita no negócio desse? Eu falei, não. Deus me livre. Mamão, ó. Tem condição, não. Então foi isso aqui, ó. A mãe tomou mais suco, né? Pra ficar fazendo vitamina, essas coisas. Isso aqui foi que a tia lá comprou pra mãe. Eu fui lá na casa dela buscar. Que é um remédio tosse. Tava dando um pouco de tosse nela. Daí ela falou na farmácia, né? Que ela fez cirurgia e falou e tudo certinho. Daí ele sim, indicou esse aqui. E esse aqui é um chá. Que a mãe é a doida dos chás, você sabe, né? Daí a tia arrumou esse dia aquele comprido assim, que é... Acho que é capim-cidreiro, sei lá que lado. Ela tava tomando. Tem até um resto ali ainda. Que eu fiz hoje. Aí agora é esse aqui, ó. Isso aqui é melissa, mãe? Você olha. Ei, mãe. Esse chá aqui é o quê? Esse chá aqui que a tia deu é o quê? Ah, eu não sei o nome de chá não. Vê aí pra você ver qual que é esse. Cheira ele aí. Melissa? Acertei, então. Mas ele é mais ou menos igual aquele lá que você tava tomando já, não é? Só muda o formato da folha? Porque aquele lá é comprido e esse aqui é redondinho? Aquele outro é o capim, né? Esse aqui... Esse aqui é o erva-cidreira? Mas não é o mesmo do erva-cidreira, esse aqui? É, tem gente que chama de erva-cidreira e uns capim... É, melissa. Ai, mas é isso, gente. Deixa eu... Você quer suco ou vitamina, mãe? Você quer suco ou vitamina? Você quer suco ou vitamina? Ela quer vitamina, né? Então eu vou guardar o suco, fazer uma vitamina. Vai descansar um pouquinho depois de tomar banho, ó. Coloquei, ó. Banana, mamão... Maçã, né? Falei certo. Banana, maçã e mamão. Aí leite, pouquinho de açúcar, mãe quis. Daí põe um pouquinho de aveia também. Batei, ficou uma vitamina bem forte. Ajudei a mãe tomar banho lá já. Fiz curativo nela, tudo, ó. E depois já tava lavando louça aqui, organizando as coisas. E, ó... Deixa eu mostrar pra vocês daí o que aconteceu. Não dá vontade de chorar? Ai, eu leio isso, gente. Rebentou o varal. Vou falar pra vocês. Meu marido pra fazer varal, gente. É uma benção meu marido pra fazer varal, viu? E aí eu mandei áudio pra ele, falando dele. Ah, tem que comprar o arame, não sei do que, não sei do que, não sei do que. É isso que vai fazer. Aqui, por incrível que pareça, as roupas secam bem rápido, sabe? Tem essa entrada de ar ali, ó. Não demora não. Só em tempo chuvoso, frio, que demora um pouco mais mesmo. Mas mesmo no calor, gente, põe aqui. No mesmo dia tá tudo seca. Daí tem um, ó. Só um arame que ele colocou ali, ó. Que daí quando é roupa muito grossa, coisas de cama, toalha, as coisas, ó. Põe ali, ó. Não sei se dá pra vocês verem no vídeo. Mas tem um arame ali, ó. Aí seca rapidinho também, sabe? Não precisa de muita coisa. Que já dá conta. Mas tem que ser bem feito, né? Ô, Jesus. Nessa hora eu queria ser eficiente. Igual a Sueli Luz que brilha, né, gente? Opa, caindo tudo aqui. Sueli vai, mete a cara e faz todas as coisas dela mesmo. Mas eu sou um desastre fazer essas coisas. Acho que eu me sairia ainda pior que o Divaldo. Será? Podia tentar a qualquer hora, né? Pegar e humilhar ele. Fazer um varal assim, ó. Que ele nunca fez na vida. Humilhar é o modo de falar, né, gente? Fazer muito melhor do que todos que ele já fez. Ai, falar pra vocês, viu? Ai, tem essas coisas pra guardar aqui. São algumas coisas que o Ronaldo trouxe lá da casa da mãe. Pra não ficar lá perdido, sabe? Ó, trouxe algumas coisas de comida, tudo. Aí um pouco já guardei. Aí trouxe caneco. Ó, pindinzeira. Aí umas coisas já guardei. Outras tá aí ainda. Deixa eu pegar aquelas roupas ali. Que raiva. Ai, gente. Vim buscar a Ana. Arrumei até carona, ó. Na rua. Você que faz assim, né? O que que é isso aqui? Sei lá, os jovens fazem. Veio de Vitória. Não, ela teve uma vitória, gente. Encontrei ela no meio do caminho. Tava indo pra minha casa. Falei, entra aí, vambora. Vambora que eu vou levar o celular. Aqui. A Ana ficou colocando um pouquinho os papo em dia, porque a tia tá meio enroscada esse gelar de molho com a mãe dela. Então a gente ficou botando um pouquinho os papo em dia. Vão cuidando da mãe um pouco até ela ficar boa, né? Mas ela já tá bem melhor já, André. Graças a Deus, tá... Eu ia até passar aqui no bom dia e ia pegar um pouco aí. Vamos, vamos. Vamos passar no bom dia. Vamos, eu já... Eu ia falar... Sabe o que eu ia falar pra você? A André ia dizer, a mãe vai me matar, que eu peguei o cartão que ela pediu umas coisas e eu ia esquecendo de comprar. Já tô... Quem já tá ferrado mesmo, já tá ferrado mesmo. Então vamos, também vou. Nada mesmo. Ela quer que eu faça um iogurte natural, tá? Ah. Vai comprar umas coisas. A pessoa vê... As duas estão, tá na chuva. Segurando o guarda-chuva junto. Segurando o guarda-chuva junto. Por que será? É, tem amigurada mesmo. Não é nem o tipo não. Acho que ela quer garantir que ela vai ficar sem tomar chuva e eu também quero garantir que eu vou... Eu tô querendo proteger o cabelo dela e ela quer me proteger. É porque eu não vi. Eu não vi, porque senão eu falo assim, Ai, amor, que delícia que tá tão bom. Ai, que amor, carinhosa. Gente, olha, eu acho que agora eu consigo. A próxima vez que eu vim eu não vou ficar na fila mais não. Agora eu vou passar lá no negocinho que a Andréia me ensinou. Vai estar lá no canal dela. Então vocês têm que ir lá ver. Muito legal, gente. Ela passou muito rapidinho. Ela passou certinho. Ai, não vou mais ficar na fila não. Não, filha. É dois toques. Aquilo ali é outra vida. Eu falo assim, lá em Araruna nunca teve essas coisas. Eu falei, ai, gente, eu nunca aprendi isso na vida. Talvez no bondinho lá novo que abriu agora vai ter. No de baixo não tem isso aí. Não? Não. Ah, é verdade. Esse aqui é o único mesmo. Ah, vai abrir uma lá em Araruna, mas acho que não vai ter então não. Porque não é todos aqui que tem, né? Só esse? É, aqui é só esse. Esse aqui é só um, imagina, Araruna. Então, aí que não vai ter, né, Ana? Ai, ai. Aí, gente, cheguei em casa, ó. Comprei pão. Pra gente tomar café. Aí aqui, ó, pra fazer o iogurte natural lá da mãe. Três leites. Que a minha tia falou que com esse aqui é melhor. Esse de saquinho, sabe? Três leites, dois sucos. E o iogurte natural. É aquele mesmo iogurte natural que eu fiz. Tem até receita no canal, que eu já ensinei vocês, sabe? Mas aí depois, por último, bate com o suco de morango. Fica uma delícia mesmo, que é bem gostoso. Aí batatinha pra azia da mãe e bicarbonato pra azia da mãe. Esse monte de remédio aí não deu bom pra coitada, não. Né, mãe? Esse tanto de remédio dá azia, né? É. Tadinha. Mas é isso, então. Vou guardar essas coisas, pôr água esquentar pra fazer café. Deixa eu mostrar pra vocês qual tá sendo meu vício diário agora. Diário, quando tem, né? Não é todo dia que tem pão francês. Mas quando tem pão francês, quer ver? De pôr ketchup. Ketchup e maionese, gente. E que maionese é essa, viu? Vou falar pra vocês. Eu nunca tinha provado essa hammer ainda. Que maravilhosa. Sim, gente. Ela tá sendo patrocinada. Ah, tô sendo. Bom que fosse. A Ana falando, sim, gente. Ela tá sendo patrocinada. Bom que fosse, enfim. Duas marcas top, né, gente? Ó. Reins. Não sei como que fala direito. Reins. Reines. Reis, sei lá. E a Hammer. Nossa, top essas marcas, viu? Vai Araruna era um absurdo, gente. Cara, ali nós achamos uma promoção boa e eu comprei. Água do café tá lá no fogo aqui. Mas eu não ligo, né? Vocês sabem que eu não sou de tomar o café. Muito bom. Já tomei meu banho, gente. Dei o banho na Maria. Tô até aqui com a toalha na cabeça. Meu cabelo, ele é muito oleoso quando eu faço progressiva, sabe? Tem que lavar um dia sim, um dia não. Então é isso, gente. Aí outra coisa também, né? Que vocês estão me perguntando bastante. Que é se a mãe vai morar comigo. Se ela vai ficar morando aqui. E é assim, gente, ó. Quando a mãe quiser ficar aqui em casa. Quando ela quiser. O tempo que ela quiser. Sabe? Eu não me importo, gente. Não se importa. Ela pode ficar, né? Eu volto a repetir de novo. Que lá em Araruna o complicado foi. A gente sair da nossa casa. Né? Largar nossas coisas. Morar junto com os outros. Então, assim. Isso é uma coisa complicada. Agora, na minha casa. Com as nossas coisas. Quando minha mãe precisar, não tem problema nenhum, gente. Tá bom? Mas eu vejo que tudo aquilo que aconteceu. Tudo aquilo, gente. Que aconteceu foi permissão de Deus. Porque seria muito difícil. A cirurgia da minha mãe, né? O tempo que ela tá no hospital. Esse tempo que ela tem que ficar aqui. Pra tirar ponto. Fazer retorno no médico. Todas essas coisas. Se eu não morasse aqui. Seria muito difícil. Eu ter que vir de lá. Deixar eles. E vir pra cá. Pra poder ajudar. Então, assim. A gente ter morado lá com a mãe, gente. Somente oito meses. Foi um propósito de Deus, sabe? Algumas coisas que nos entristeciam. Aconteceu. Tudo. Mas nada, assim. Que me fez ficar com ódio. O raio da minha mãe, gente. Jamais isso aconteceu. Algumas pessoas pensam que... Porque tem alguma discussão. Ou um desentendimento. Ou outro. Entre família. Porque a pessoa já se odeia. E não quer se ver. Isso nunca existiu, gente. Então, assim. Sobre minha mãe. O que vai ser dela, né? Onde que ela vai ficar? Onde ela vai morar? É o seguinte. A minha mãe, como eu falei. Ela pode ficar aqui o tempo que for. Quando ela quiser. Não tem problema nenhum. Mas só que a minha mãe é aquele tipo de pessoa que ela... Não consegue, gente. Ficar parada num lugar muito tempo. Não. E como ela tem três filhos, né? Eu já falei isso pra vocês. Tem eu. Meus dois irmãos. Então, assim. Ela fica o tempo que ela quiser aqui. E quando ela não quiser, ela vai lá pra casa do Hélito. Vai pra casa do Ronaldo. Vai pra casa da Dona Dete. Que é uma grande amiga dela. Que ela ama demais, né? E ela já tá morrendo de saudade. Então, assim. É isso, gente. Eu falei pra ela que ela pode alugar aquela casa dela lá, né? E o meu irmão tava falando pra ela alugar aquela casa. E ela fica assim, né? Não precisa. Ela não precisa ficar sozinha numa casa, não. Tem várias casas. Eu há quatro casas. Que ela pode estar aqui e ali passeando, se divertindo. Não ficando em nenhum lugar só, né? Então, é assim, gente. Sabe? Quando ela quiser estar aqui, ela tá aqui. Quando ela quiser estar lá com eles, ela tá lá com eles, né? Que o Ronaldo, a Dona Dete, o Hélito já moram tudo lá meio por perto. Não é só eu que sou um pouquinho mais longe. Então, é isso, gente. Vai ser. E se um dia, né? Ela precisar e precisa de um lugar só pra morar, ficar fixo, aí a gente vê, né? Não tem problema. A gente vê também. Mas é isso, gente. Então, para esclarecer essa dúvida de vocês aí, né? Outra coisa também que eu queria falar pra vocês é que na próxima segunda, né? Segunda-feira que vem agora, ela já tira os pontos. Todo dia eu ajudo ela a tomar banho e faço curativo, né? Tá bem assim, sequinho, bem certinho, gente, os pontos. Eu contei, é 25 pontos. Se eu contei certo, né? Porque a cirurgia da mãe é assim, gente. Ó, pega daqui e vem assim, ó. Ó. E termina aqui os pontos. Eu não vou deixar aqui pra vocês, né? Senão o YouTube me bloqueia e me coisa que a mãe não liga. Que mostra, não. Mas também é cena forte, né, gente? Eu não posso pôr em qualquer lugar. Então, quando depois tiver só cicatriz, tudo certinho, aí dá pra mostrar pra vocês, mais ou menos, né? Como foi. Mas é uma cirurgia muito grande, foi muito complicada. É um milagre de Deus, uma benção de Deus. A mãe tá como ela tá, né? Poderia, sim, ter ficado sequelos e acontecido várias coisas. Mas Deus, ele foi maravilhoso e tá sendo maravilhoso em tudo. Deus é fiel, gente, sabe? Nunca duvide do poder de Deus. Nunca duvide do que Deus pode fazer. Nunca duvide do que Deus faz, sabe? Porque Deus, ele é incrível. Ele é incrível mesmo. E a mãe é um testemunho, assim, lindo. Dela tá como ela tá. Eu conversando com o Caio ontem, com outras pessoas também. Pessoas já passaram por coisa muito mais simples e não escapou. Não escapou a vida mesmo, né? Perdeu a vida. Outros com várias sequelas. Então, assim, Deus, ele é fiel, gente. A gente tem que se apegar muito com Deus, porque Deus, ele ouve nossas orações, né? E é isso, tá bom? Espero ter esclarecido aí as dúvidas de vocês. Muito obrigada pela companhia de todos os dias, pelo carinho de sempre, tá bom? Já vou ficando por aqui. Agora já são 7h43. Vou lá bater o couve da mãe. E é isso, gente, ó. Deixe seu like pra mim. Se inscreva, todos vocês que ainda não são inscritos. Um super beijo. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voltura Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim